O TV Jornal segunda edição está no ar uma excelente noite. Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro. Segunda-feira é feriado, o último prolongado do ano. Você vai saber nesta edição o que funciona na administração municipal nos próximos dias. Prevenção Carreta do Hospital de Amor está no bairro São João e seguirá com atendimento até o dia 23 deste mês com exames gratuitos de mamografia e Papa Nicolau. Comércio neste sábado fica aberto até as seis da tarde aqui em Votoporanga. Os detalhes dessas e de outras notícias a partir de agora. O TV Jornal está só começando. O final de semana chegou e deve ser prolongado para muita gente. Segunda-feira é o dia da Proclamação da República e a Prefeitura de Votoporanga e a Saeve Ambiental divulgarão informações sobre o expediente. Vamos acompanhar o que funciona ou não nos próximos dias. Com a chegada do último feriado prolongado do ano, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 15, em comemoração à Proclamação da República, o expediente da administração pública direta e indireta do Poder Executivo ficará suspenso, retornando na terça-feira, dia 16, a partir das nove da manhã até as três da tarde, com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público. A Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas UPA e o Mini Hospital Fortunata Germana Pozo Bom, além do Serviço Móvel de Urgência SAMU, considerados servidos de emergência e urgência, irão funcionar normalmente. Aberto ao público, o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas, ressaltando a importância das regras de distanciamento e uso de máscara facial como forma de prevenção à proliferação do vírus da Covid-19. As demais dependências, como a Escola de Artes João Cornacione, a Biblioteca Castro Alves, o Museu Edward Cororipe Costa e o Centro de Cultura e Turismo Marão Ábido Alfagalli, permanecerão fechados. A varrição de ruas será interrompida pontualmente na segunda-feira, dia 15, e retornará normalmente na terça, dia 16. O orto florestal permanecerá fechado de sábado à segunda-feira, voltando a funcionar na terça-feira, das 7 às 11 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Já os serviços de coleta de lixo orgânico, comum e seletivo, resíduos descartáveis, seguirão normalmente no feriado, conforme o cronograma regular, sem interrupções. Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos ecotudos norte, sul e oeste, também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7 da manhã às 7 da noite. O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque, Maximínio Hernandes, funcionará durante todo o final de semana e feriado, das 7 da manhã às 7 da noite. Lembrando que o serviço de plantão da autarquia é 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950. E sobre o comércio, as lojas em Votoporanga trabalham neste sábado com horário estendido, das 9 da manhã às 6 da tarde, como ocorre todo o segundo sábado do mês. E ainda falando sobre o final de semana, temos uma sugestão para você. Amanhã tem a primeira edição do Food Park, lá no Parque da Cultura. Uma iniciativa super legal, que além de movimentar a economia, é uma excelente opção de lazer para a família. Vamos falar agora com a Bárbara Pádua, que tem mais informações para a gente. Oi, Bárbara! Boa noite, Esté. Boa noite a todos. A iniciativa visa fortalecer a economia local e incentivar os pequenos empresários do setor da gastronomia, além de oferecer mais uma opção de passeio para a população. Será então neste sábado, das 3 da tarde às 11 da noite, no Parque da Cultura. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, ao todo, 14 food trucks e trailers serão instalados. E a inauguração contará com brinquedos infláveis e a apresentação da banda Zequinha de Abreu. Para quem já se interessou, os trailers ficarão estacionados na Avenida Ângelo Bimbato, entre a Avenida José Marão Filho e a Rua Tereza Polone Padoves, o trecho que será interditado durante o evento. Todo mundo convidado, então, para prestigiar mais essa iniciativa. Lembrando que vai ser no sábado, das 3 da tarde até às 11 da noite. Volto com vocês, Esté. Obrigada, Bárbara! E atenção, mulheres, especialmente as que residem na Zona Sul de Votoporanga. Até o dia 23 de novembro, a carreta para exames preventivos ao câncer do Hospital de Amor de Barretos estará prestando atendimentos no bairro São João. As mulheres interessadas em realizar exames de mamografia e Papa Nicolau, o agendamento prévio deve ser feito nas unidades de saúde de referência do bairro onde moram ou com os agentes comunitários de saúde. E no dia da consulta, no dia marcado para o exame, devem comparecer com xerox de documentos pessoais como CPF, RG, cartão SUS e também comprovante de residência. Depois da Zona Sul, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, as mulheres da Zona Norte serão atendidas no bairro Colinas. Para encerrar, nos dias 29 e 30 de novembro, a carreta estacionará no Parque das Nações. Vamos agora para o intervalo e a seguir o assunto é a Unifev e vamos conhecer um pouco mais sobre os cursos de fisioterapia e estética aqui da instituição. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Fique com a gente. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e vem aí o vestibular 2022 do Centro Universitário de Votuporanga. As inscrições podem ser feitas já e uma das opções de cursos, né, para quem vai prestar a prova é fisioterapia. O curso é tradicional na instituição e pelo terceiro ano consecutivo obteve quatro estrelas. Em uma recente avaliação do Guia do Estudante, essa avaliação vai de 1 a 5 e é do Jornal Estado de São Paulo em parceria com a Quero Educação. Você vai saber também agora sobre o curso de Estética. Acompanhe os detalhes. É o Espaço Unifev. E hoje nós recebemos aqui a visita da coordenadora dos cursos de fisioterapia, Fisioterapia e Estética da Unifev, Ana Paula Pelosi. Professora, fala um pouquinho para a gente sobre as características desses dois cursos, fisioterapia e estética. Bom, o curso de fisioterapia, né, aqui da Unifev, ele tem duração de quatro anos, é oferecido no período noturno e no período matutino também. Tem uma formação, né, generalista, o aluno, né, que se formar em fisioterapia, fisioterapia, ele vai poder atuar em diversas áreas, né, em diversos campos de atuação da fisioterapia. O curso de Estética, ele é um pouquinho mais curto, né, o curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. Ele tem duração de dois anos e meio e o aluno, né, que se formar em Estética, ele vai estar apto a atuar em diversas áreas de atuação, desde um pré e pós-operatório, né, de cirurgias plásticas, de cirurgias de varizes, até em espaços, clínicas de dermocosméticos também. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse mercado de trabalho atualmente. Os alunos que se formam aqui pela Unifev podem atuar em várias áreas, né? Isso. O curso de fisioterapia aqui da Unifev, ele tem um diferencial, né? A fisioterapia tem mais de 15 áreas de atuação. E o diferencial aqui da Unifev é que o aluno, ele sai apto a atuar em fisioterapia dermatofuncional, que é a parte ligada à estética, né, e também terapias alternativas, que é fisioterapia holística, acupuntura auricular, ventosa terapia, né? Tem também a fisioterapia aquática, que é a hidroterapia. Então, tem diversas áreas, né, de atuação. O aluno vai ter um leque muito grande de oportunidades para atuar no mercado de trabalho. Já o curso de Estética também, a gente tem observado que é uma área que só vem, né, crescendo, sendo valorizado também. E o aluno, né, ele vai poder atuar em spas, com terapias de massagens relaxantes em spas. Vai atuar também em clínicas, empresas de dermocosméticos. Tem uma área de atuação, então, muito grande e que a gente vê em crescimento, né? Com certeza. Muito bom. Obrigada, professora, pela visita. Volte sempre. E a gente reforce, então, que as inscrições para o vestibular 2022 seguem abertas, inscrições gratuitas, até o dia 19 e vestibular 100% online. Você consegue fazer aí no conforto da sua casa. Eu volto com você aí no estúdio. E vale a pena reforçar, os interessados podem se inscrever diretamente no site da instituição unifev.edu.br, onde o interessado encontra também todas as informações referentes à prova. O processo seletivo é válido para todos os cursos de graduação, exceto Medicina. Se você quiser outras informações, você pode ligar também na central de relacionamento ou entrar em contato, né? Esse número, além de ligação, é também o WhatsApp 3405-9990. No fim de semana, as áreas de tempo firme ganham mais espaço sobre o noroeste paulista. No sábado, a chance de chuva pode diminuir por causa de uma massa de ar seco, que ganha cada vez mais força. Em relação às temperaturas em Américo de Campos, variam entre 17 e 27 graus. Em Andear, a mínima prevista é 16, a máxima também de 27. Pedranópolis, os termômetros devem ficar neste sábado entre 17 e 28 graus. Em Votuporanga, a previsão é de que as temperaturas fiquem um pouquinho mais altas. Pouca coisa. A mínima é de 16 e a máxima de 29 graus, segundo o portal Climatempo. O TV O Jornal desta sexta-feira está chegando ao fim. Desejamos a você aí de casa uma excelente noite. E na segunda-feira a gente se encontra um pouquinho mais cedo, viu? Ao meio dia e meia no TV O Jornal, primeira edição. É feriado e eu espero você aqui comigo, hein? Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho